Eu quero ser alguém que cai e se acomoda Pelo chão, não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão Lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém Quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser Quero ir pra guerra com preparo e estar pronto pra lutar Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém Me decidir buscar a luz e espalhar pra quem não tem E quando eu vim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar Quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser Valeu a pena ser Quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena Ser valeu a pena Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena Ser valeu a pena Ser O que faz da minha vida algo que valeu a pena O que faz da minha vida algo que valeu a pena O que faz da minha vida algo que valeu a pena O que faz da minha vida algo que valeu a pena